Quem olha estas arquibancadas não encontra nada do antigo estádio Alviverde, mas a magia, a atmosfera deste lugar ainda estão vivas na alma de gerações e gerações de palmeirenses e de ídolos eternizados no Palestra Itália. O novo estádio segue o modelo de arenas europeias multiuso e ainda carrega uma química que marcou o clube em seus quase 100 anos, uma relação de amor às vezes conturbada entre torcida, jogadores e dirigentes que sempre se uniram contra seus adversários nos momentos mais complexos da sua história. A data ainda não está confirmada, mas está chegando a hora do Palmeiras retornar à sua casa. Aqui o gramado do novo estádio do Palmeiras. São duas previsões de entrega. A construtora garante que até agosto o estado estará apto e será entregue para jogos, shows, festas, enfim, é uma arena multiuso. Já a diretoria do Palmeiras tem uma previsão mais pessimista e trabalha com a possibilidade de retornar ao Palestra Itália em janeiro de 2015. Este é o local da antiga ferradura, onde os torcedores assistiam aos jogos da piscina do clube e do trampolim. Os vestiários dos jogadores e árbitros, antes localizados atrás de um dos gols, agora estão situados na parte central do estádio, seguindo a recomendação da FIFA. Esta área será destinada a shows e eventos, que serão administrados pela construtora. Deste lado da arquibancada, uma recordação do velho Palestra Itália. Estas pilastras não puderam ser derrubadas, porque a obra se caracteriza como uma reforma, e não uma construção. O Allianz Palestra homenageia em jogadores do Palmeiras. Dudu, César Malu, Leivinha, Oberdan Catani, Luiz Pereira e Ademir Daguia. Eles estão recebendo cada um um título e uma cadeira neste camarote. Daqui eles vão poder assistir aos jogos do Palmeiras, nesta homenagem que eles estão recebendo. Além deles, mais cinco jogadores serão escolhidos pela torcida de 1914 até 1989. Aqueles que estão vivos também, depois dessa votação, vão receber o direito de acompanhar os jogos do Palmeiras aqui deste ponto, neste camarote, no Allianz Palestra. Nas cadeiras que foram disponibilizadas pelo Palmeiras, nesta homenagem aos ex-jogadores. Olha, eu passei aqui muitas alegrias. A minha chegada, os títulos, as grandes equipes que nós tivemos, as vitórias, foram só alegrias. E hoje a gente recebe esse prêmio, eu acho que realmente foi um prêmio. Um presente de poder voltar aqui num futuro assim bem próximo, assistir os jogos do Palmeiras, nesse estádio moderno, espetacular. Valeu a pena tudo o que você passou? Ah, valeu a pena tudo o que eu passei no esporte. E o mais importante para mim é que eu ainda continuo aqui na nossa equipe de máster, jogando. Então eu comecei aos 15 anos no futebol. Hoje, com 72 anos que logo, logo vou fazer, ainda estou conseguindo estar com o pessoal, estar indo no campo, estar indo no interior, merecendo o carinho do torcedor. Então, para mim, realmente é gratificante.